Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo que se dá início aqui no canal de Daniela Souza Peixe. Vou trazer uma receitinha para vocês. Esse aqui é um bolo pega-marido, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse bolo. É um bolo simples, fácil de fazer. Ele vai leite, manteiga, leite condensado, leite de coco. Tá, pessoal? Uma receita fácil, prática e rápida, tá? Ele não fica sem aquele bolo fofinho, né? Porque esse aqui ele não vai fermento, tá bom, pessoal? Não vai fermento, ó. Tá? Aí eu fiz uma receitinha aí para o canal Daniela Souza Peixe. Os nossos clientes pediam uma receita diferente aí, né? A gente fez uma receitinha aí, ó. Tá com uma cara maravilhosa, delicioso, pessoal. Aí fiz uma calda, joguei por cima de leite condensado, uma colherzinha de manteiga, tá, pessoal? Era para colocar leitinho também, pessoal? Aí se vocês quiserem colocar, vocês colocam. Eu não coloquei porque eu não tinha, tá? Aí eu só fiz só com coco mesmo e leite condensado. Eu fiz a calda e joguei por cima, ó. Pensa num negócio gostoso, gente. Pensa. Pega marido, pessoal. Bolo pega marido, chama. Aí, ó. Deixa nos comentários aí, pessoal, se vocês estão gostando desse tipo de receitinha do canal Daniela Souza Peixe, tá? Essa é mais uma receitinha aí, ó. Essa calda aqui, mas tá tão gostosa, pessoal. Uma coisa gostosa, deliciosa, maravilhosa, ó. E muito bom mesmo, pessoal. Tá bom? Então, foi um pequeno vídeo, tá? Pra mostrar aí as belezuras, deliciosuras do canal Daniela Souza Peixe. Agora, ó, fazendo uma receitinha pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Quem já é inscrito, muito obrigada, tá? Vem fazer parte da nossa família aí, que já faz. Muito obrigada. Gratidão sempre, tá? Agora eu já falo. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vocês. Quem for assistir esse vídeo agora à tarde, uma boa tarde ainda, né? Agora é 5h40 agora da tarde, 5h40 da tarde, sábado. Tá bom, pessoal? Então, sinto-se abençoada aí, do canal Daniela Souza Peixe. Um grande abraço para todos os meus seguidores, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigada por vocês me acompanharem, tá? O canal Daniela Souza Peixe. Estou muito feliz que todos vão no meu canal. Nossa, eu estou muito feliz com vocês mesmo, viu, meus seguidores? Um grande abraço para vocês, nossa. Olha, muita gratidão mesmo, tá? Adoro vocês, meus seguidores, tá bom? Então, vamos compartilhar. Vamos levar esse vídeo para mais pessoas, né? Para o crescimento do canal, tá bom, pessoal? Compartilhe com seus primos, seus parentes, com padre, com madre, irmão, filhos. Com quem você puder, hein, pessoal? Quanto mais esse vídeo ser compartilhado, melhor para a gente. Melhor para o crescimento do canal, né? O fortalecimento do canal, tá? O YouTube vai entender que vocês estão gostando, né? Das receitinhas que eu estou postando. Ah, receita é um vídeo, né? Eu falo receita, né? Não deixa de ser uma receita, né, pessoal? Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Muito feliz mesmo, então, eu falei, né? É um pequeno vídeo, ó. Essa deliciosura, essa maravilhosa que faz, pessoal. Vocês vão amar, vão adorar, tá? Pega marido, pessoal. Pega marido, pessoal. O bolo aí, ó. Fazer um vídeo bem mostrando para vocês, ó. Ó. É com a cobertura, depois eu joguei o coco em cima, ó. Coco. Leite condensado e coco também. Manteiga para fazer a calda, né? É fácil, rápido, prático, tá, pessoal? Deixa nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá? Ó, se vocês estão gostando, o que vocês acham, tá? Aí eu sempre vou estar postando aí um pouquinho de peixe, um pouquinho de receitinha, tá? Vê o que vocês gostam aí de receitinha. Deixa as opiniões lá também. Fala lá, pessoal. O que vocês gostam aí para a gente estar fazendo, para a gente estar trazendo no canal da Ninha Lançosa Peixe. Ou se vocês estão gostando desse tipo de receita, né? É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Juntos somos mais fortes, tá, pessoal? Vamos ajudar uma a outra. Estou demorando um pouco ali nos seus cantinhos, mas logo estarei aí visitando, tá? E vamos que vamos, bora que bora, pessoal. Olha que receita maravilhosa, pessoal. Ficou maravilhoso. Pensa num negócio gostoso, tá, pessoal? Então, em qualquer horário que vocês for ver, boa tarde, quem for ver a noite, uma boa noite, tá? Qualquer horário que for chegar esse vídeo, qualquer horário do Brasil aí, sinta-se abençoado no canal da Ninha Lançosa Peixe, tá? Muita gratidão mesmo. E vamos compartilhar, pessoal. Muito importante compartilhar. Assiste o vídeo até o final, tá? Pra vocês não perder nenhum vídeo aí, ó, né? Pra vocês verem se gostaram do vídeo, tá? Se gostou, se não gostou, desse o seu positivo pra me ajudar, tá bom? Deixa aquele joinha lá pra nos ajudar, né? O positivinho lá, se vocês gostaram do vídeo, né? E a gente faz os vídeos com amor, com carinho pra vocês. Trazendo essas gostosuras aí pra vocês aí, ó. Fala aí, pessoal. Deixa nos comentários se vocês estão gostando. Se vocês acham legal eu estar fazendo esse tipo de receita. Deixa os seus comentários aí pra gente, tá? Aí tem minhas redes sociais aí também. Se vocês quiserem me seguir pelo Facebook, que é Daniela Peixes. Meu Instagram Daniela Peixes também. O Story lá também. Sempre estou postando. Meu WhatsApp Daniela Peixes também, tá bom? Sou daqui da região de Marília, São Paulo, pessoal. Tá? E é isso daí, pessoal. Vou ir finalizando o vídeo, pessoal, pra não ficar um vídeo muito grande, né? Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje do canal Daniela Souza Peixes, pessoal. De tudo um pouquinho agora. Peixinho, receitinha, né? Tudo um pouquinho trazendo pra vocês. Mas deixa aí, tá, pessoal? No comentário, se vocês gostaram da receitinha de hoje aí. Bolo pega marido. Deixa os seus comentários aí, tá bom, pessoal? Então, eu vou dar uma finalização pro vídeo. Pra não ficar muito longo, né? Então, vamos compartilhar. Vamos se inscrever, né? E vamos ativar o sininho aí para todos. Pra não perder nenhum vídeo. Quando eu tiver postando vídeo. Quando eu postar o vídeo, já caí pra vocês. Vocês já estão aí por dentro dos vídeos do canal Daniela Souza Peixes. Tá? Então, eu vou fazer uma imagem bem bonita aqui, pessoal. Um grande abraço, um grande beijo para todos os meus seguidores, tá? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E muita gratidão sempre. Ah, pessoal. Se quem puder assistir as propagandas e vai estar me ajudando. Eu agradeço desde já, tá? Não pula os anúncios, não. Dá uma ajudinha aí do canal Daniela Souza Peixes. Que eu agradeço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.